Bom dia galera, tudo bem? Madraka na pista mais uma vez Desculpa o estilo cabelo bagunçado Mas esse videozinho aqui é rápido pra falar sobre a camiseta e os adesivos Camiseta será sorteada Semana que vem Hoje é sexta-feira Vou postar esse video agora Na sexta-feira que vem Puta, que dia que vai ser sexta-feira que vem, meu? Caramba Sexta-feira que vem vai ser postado Vou colocar a data na descrição do video Então, vou sortear essa camiseta aqui, ó Como prometido Como prometido E vou também passar o endereço Pra vocês pegarem meu adesivo Pra vocês mandarem uma cartinha com o selinho Pra mim enviar seus adesivos E vou sortear a camiseta do Madraka na pista Mostrar a frente pra vocês aqui agora Pra quem não viu, pra quem não me tem no Facebook A frente é essa Né? Aí vou fazer o seguinte, nesse video aqui Vocês vão fazer o que? Vão colocar seu nome, seu e-mail E o tamanho da sua Melhor, coloca o seu nome e seu e-mail Você sendo sorteado, eu já te mando um e-mail pra você Literalmente E já te aviso E vocês que não me tem no Facebook Me adicionem lá É Mandrake Motofilmador MDK Né? Sou o único E vocês que não estão inscritos no meu canal Se inscreva Dá uma curtida lá E na descrição desse video vai ter o endereço Pra vocês mandarem a carta Pra mim enviar os adesivos pra vocês Certo? Correto? Desculpe a demora aí Que a minha vida tá uma pauleira só Correria total Mas consegui fazer esse videozinho agora E já vou subir esse video Pra adiantar pra vocês Né? Nesse video Quem quiser participar da promoção Coloque seu nome Manda um salve lá no video Lá E deixa seu e-mail junto Você sendo sorteado Eu vou Já mando o e-mail pra você Pra você mandar os dados Pra mim Seu endereço Que eu vou te enviar a camiseta Sem custo nenhum Né? E os adesivos não é uma pegada Adesivo também Eu só quero que vocês façam o que? Que nem todo mundo faz Uma cartinha com um selinho dentro Que aí eu te envio Te envio E o endereço disso tudo Dos adesivos Eu vou passar o endereço da minha mãe Tá? Vai estar na descrição do video Não reparem meu nome Do nome Nem o nome do bairro Tá? É Rua Kixeramobim 192 Jardim Nordeste Tá? Eu vou colocar lá Na descrição O endereço certinho E o esquema da camiseta é o mesmo É Coloca seu nome E-mail Que eu te enviarei Você sendo sorteado Eu te enviarei O A camiseta Correto? E vai chegar as camisetas Camisetas pretas também E eu vou sortear a camiseta preta também Tá? E depois disso tudo aí Que vai pra frente Eu vou sortear o que? Deixa eu ligar a luz aqui Uma dessas motinhas minhas aqui Tá? Tem a Hornet A R1 A CBR A ZX10 A GSX Né? GSG E a Trap 675 Tá? Essa aqui eu não vou Colocar no sorteio Porque essa é a filha única Minha mulher que me deu Eu não posso doar Mas essas daqui eu vou doar E vou comprar mais também Pra ver se eu faço uma vez por mês Um envio de uma motinha Assim pra agradar vocês Pra vocês curtirem Certo? Então é isso aí No esquema do adesivo Vai estar o endereço lá No esquema da camiseta Deixe seu e-mail O seu comentário Um comentário Um salve Qualquer coisa O seu comentário E o seu e-mail junto Você sendo sorteado Eu vou intervir a camiseta Correto? Beijo no coração Mandra aqui na pista Mais uma vez Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E acaba esse vídeo agora Vendo os adesivos Né? Gostaram? Então é isso aí Entre e participem Camiseta Promoção Eu vou dar Tá bom? Depois Vamos ver Se eu sorteio mais algumas Ou eu vendo Eu não sei o que eu vou fazer Mas se eu for vender Eu vou vender uns 25 reais Tá? As próximas Mas a primeira vai ser sorteio Os adesivos Podem mandar carta Porque o adesivo eu vou dar Não vou cobrar nada Tá bom? Então é isso aí Beijo, tchau Fui